Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo do projeto Lendo King, no qual eu estou lendo os livros do Stephen King em ordem cronológica, e o vídeo de hoje é o 21º vídeo deste projeto aqui no canal, que eu vou fazer a leitura, no caso desse livro aqui, que é A Escolha dos Três, o segundo volume de A Torre Negra, que é essa série grandiosíssima aí, de fantasia escrita e publicada pelo King, e esse aqui foi publicado em maio de 1987, já faz uns bons anos aí, e eu estou muito curiosa para fazer a leitura desse livro e para seguir essa série maravilhosa e gigantesca aí, que assim, já ganhou meu coração no primeiro livro. O primeiro volume é O Pistoleiro, já tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar no link aqui dos cards para vocês irem lá acompanhar. Só que assim, já faz acho que dois anos que eu li o primeiro livro, porque eu estou lendo na ordem cronológica, e assim, os livros dessa série não foram publicados um atrás do outro, foram publicados um, aí um monte de outros livros, aí outro que é esse aqui, aí depois outros livros, aí depois o terceiro, e assim foi até a série ser concluída. Então eu confesso que não me lembro muita coisa do primeiro livro, mas estou muito ansiosa para essa leitura aqui. Hoje é dia 23 de fevereiro, e quando eu estou começando a gravar esse vídeo, e no momento eu já comecei essa leitura, tá? Mas eu estou bem no comecinho, estou na página 65, e preciso dizer que estou bem intrigada, porque eu não me lembrava, assim, de como a história do primeiro livro, que é O Pistoleiro, tinha terminado, mas aqui no começo desse livro tem uma fala do Sven King, que ele dá uma explicada, que eu achei bem legal. Bem aqui, ele escreveu, não dá para ver direito por conta da luz, né, mas ele escreveu argumento, e aí ele conta sobre esse segundo volume, e sobre a ligação dele com o primeiro livro. Então ele dá uma recapitulada, o que eu gostei bastante, e me deu uma relembrada aí, para eu não seguir tão perdida nessa história. E esse livro aqui basicamente vai contar sobre o Roland, que é o pistoleiro, em busca, seguindo a sua busca aí pela Torre Negra, que é essa torre que tem todo o conhecimento e o poder aí do mundo. Ainda não nos foi muito bem explicada essa questão, eu acho que vai ser explicado ao longo dos outros livros, porque se eu não me engano são sete livros, ou oito, eu sei, acho que são sete livros e um prequel ali, né, um livro extra no final da série. Esse livro aqui é dividido em três partes, na parte que eu estou lendo agora, a primeira parte, que é sobre o prisioneiro, vai contar do Roland achando três portas numa praia gigantesca, que ele começa o livro contando dele nessa praia, e aí ele tem que entrar nessas três portas para sobreviver, porque ele está morrendo ali na praia, depois do confronto que teve no final do primeiro livro, o pistoleiro. Em primeiro lugar, ele encontra, na primeira porta que ele entra, ele encontra esse prisioneiro, que é um homem que vive no século XX, e esse cara está transportando dorgas ali pelos... Ele está fazendo um voo de sei lá onde para Nova York, e aí ele está transportando coisas ilícitas, ilegais ali, e ele está com medo de ser pego, e aí o Roland meio que entra na cabeça dele, ele meio que possui esse cara. E aí eu estou lendo essa parte agora, e pelo que eu entendi, depois isso vai acontecer com mais dois personagens, que são as outras duas partes do livro, porque no primeiro volume aqui, no pistoleiro, ele teve meio que um jogo ali de tiraram cartas de tarô para ele, e saíram três personagens, que foi o prisioneiro, a dama das sombras e a morte, e aí esses três personagens, aparentemente, são quem vão ajudá-lo a encontrar a Torre Negra. E eu não sabia disso, fiquei curiosa agora. É isso, por enquanto estou gostando bastante, a leitura está bem fluida, estou bem interessada. Como eu disse, estou bem no comecinho, na página 65 ainda, mas já aconteceu algumas coisas aqui, e a leitura está muito interessante, está muito intrigante, e... não sei. Estou curiosa, eu acho que vou gostar bastante desse livro, e eu estou mais, assim, ansiosa ainda, porque eu tenho... o livro que foi antes, que saiu antes aqui no projeto, foi a Longa Marcha, e aí o próximo livro depois desse é Misery, e depois acho que é Trocas Macabras, não, depois é A Metade Sombria, e depois já é o terceiro volume de A Torre Negra, então, tipo assim, parece que de agora pra frente, os livros de A Torre Negra, eu vou ler eles mais próximos, se eu seguir essa ordem cronológica aqui. Então é isso, já dei o início aqui na leitura, já conversei um pouco com vocês, e quando tiver mais coisas pra falar, eu volto aqui e converso mais a respeito. Assim como todos os livros, os vídeos aqui do projeto, eu vou tentar não dar spoiler, tá? Mesmo caso você não tenha lido o primeiro livro ainda, não tem problema, até porque o primeiro livro de A Torre Negra é muito curtinho, e assim... As coisas que acontecem lá, como eu disse, eu não me lembro de várias delas, e aqui acho que a história vai pra outro caminho. Então se você não tiver lido o primeiro livro, não tem problema, tá? Vai acompanhando aí comigo essa leitura, e vamos ver se eu vou te convencer a ler A Torre Negra ou não. A Torre Negra é muito importante. Olá, vlog de leitura de A Escolha dos Três. Está um calor muito absurdo na minha cidade, estou tentando ficar mais embaixo do ventilador de teto, mas não tá rolando, tá quente demais, eu acho que, sei lá, vou sentar no chão pra eu ler agora ou lá fora. Mas então, tenho algumas atualizações de leitura deste livrinho aqui. Eu cheguei na página 214, e então assim, eu li a primeira parte já do livro, que foi sobre o prisioneiro, e agora eu entrei na parte de A Dama das Sombras. E aí depois só tem mais uma última parte, que é sobre a morte. E aí, o que eu tenho de considerações, por enquanto, a falar sobre essa leitura? Estou gostando? Depende. A primeira parte eu gostei, que foi sobre o prisioneiro. Eu fiquei bem interessada na história, eu tava bem envolvida, foi interessante. Foi o ritmo tava... A história tava bem fluida, e o ritmo tava muito gostoso, assim, de ler. Então, foi bem legal essa primeira parte. Mas aí, do final dela pro começo dessa segunda parte agora, tá bem lento, já aparece. E aí, não sei se eu tô gostando nesse momento, mas vou seguir lendo, espero que eu goste. Não sei se eu vou gostar muito, mas eu espero gostar daqui pra frente. Até agora, então, o Roland foi e conheceu o prisioneiro. O Roland conheceu o prisioneiro, que é um desses três, né, de escolha dos três aqui, no caso. Que era um cara que chamava Eddie Dean, e ele era um viciado em heroína. E ele morava... Esqueci a cidade, mas assim, no mundo atual, mais ou menos. Acho que era... Não fala aqui, mas ele vivia, acho que em 1980, por aí. E o Roland foi e ajudou ele a se livrar ali de umas encrencas que ele tava metido. E essa parte foi um ritmo um pouco mais frenético, assim, da narrativa. Então, foi legal de ler. E aí, o Roland conseguiu levar ele, levar o Eddie Dean, pro mundo dele, pro mundo do Roland. Que é o mundo onde tem a Torre Negra. E até agora, parece que não fala qual é o nome desse mundo. Mas, enfim... Aí, assim, eu estou achando a história desse mundo do Roland muito interessante. Porque tem essa Torre Negra, porque ele tem ligações com o nosso mundo real, no caso. Por exemplo, tem algumas coisas que existem nos dois mundos. E parece que, de alguma maneira, esses dois mundos são interligados. E não dá pra saber ainda se o mundo aqui da Torre Negra, do Pistoleiro, e o nosso mundo, o mundo real, já foram, em alguma época, o mesmo mundo. Então, assim, essa coisa de universos paralelos, realidades paralelas, eu acho muito legal, muito interessante. E essa história aqui tem isso, só que não tá muito bem explicada ainda. Então, eu fico querendo entender mais a respeito disso. E aí, parece que não é sempre que eu consigo ficar focada na história que está sendo contada. Porque eu quero que eles expliquem logo que o King, né? E, no caso, tem partes aqui da história que é narrado pelo Pistoleiro, e outras partes é por um narrador onisciente, assim. Eu fico querendo que explique logo essa questão dessas realidades paralelas, e de o que é essa Torre Negra, e o que é que o Roland... Por que é que o Roland tá buscando ela, e... Sabe? Então, assim, eu não consigo ficar muito focada na história. Mas parece que a história inteira desse livro vai ser só isso mesmo, não vai desenvolver... Porque, assim, essa série de A Torre Negra, se eu não me engano, são sete livros. E tem um prequel depois. Isso mesmo, sete livros. Ó, então, o primeiro é o Pistoleiro, o segundo é as Terras Devastadas. Eu tô lendo o que tem aqui no finalzinho aqui. Terceiro é... Não, na verdade, o segundo é esse aqui, né? A escolha dos três. E o terceiro é as Terras Devastadas. O quarto é Mago e Vidro. O quinto é Lobos de Cala. O sexto é a Canção de Susana. E o sétimo é a Torre Negra. E aí tem um que chama a chave na fechadura, que é essa... Tipo assim, um epílogo, digamos, da história inteira. Então, são oito livros, oito histórias. E aí, nesse segundo aqui, parece que a gente vai só acompanhar essa jornada deles mesmo. Do Roland buscando essas três pessoas que vão ser fundamentais para ajudar ele a chegar na Torre Negra. E aí, eu acho que esse livro vai ser só isso. Só, tipo, ele viajando de um mundo para o outro e buscando essas pessoas e tentando convencer essas pessoas, né? Obviamente, de irem com ele e tentando sobreviver nessa praia sem fim que ele tá andando ali atrás da Torre Negra. E eu não sei se a gente vai chegar perto da Torre Negra ou chegar perto de alguma outra questão nessa história aqui. Então, isso tá me desanimando um pouco, mas eu sei que, assim, em séries longas, pode acontecer isso, né? De, tipo, os primeiros livros são só mais como introdução ao mundo, aos personagens. E poucas batalhas, digamos assim. E a maior questão da história vai ser desenvolvida ao longo dos outros livros e principalmente dos últimos livros da série. Mas, então, por isso que eu tô meio assim, sabe? Não sei ainda o que que eu tô achando. Ainda não tenho uma opinião formada sobre esse início dessa série ainda. Não sei. E aí, entra na minha cabeça também a questão de... Eu acho que talvez eu não goste tanto assim de séries muito longas de livros. Não sei. Eu acho que eu gosto mais de livros únicos ou de trilogias, quadrilogias, no máximo. Não sei. A não ser que essas séries tenham questões diferentes em cada um dos livros e não perca esse ritmo, sabe? Eu não sei. Eu posso tá maluca, mas... Alguém já leu esse livro? Se sim, me conta aqui o que vocês sentiram lendo ele, o que vocês acharam. Porque dá pra ver que eu tô confusa, né? É isso. Por enquanto, assim, a narrativa do King mesmo, a escrita, é muito comum, é muito comum a quem já é acostumado a ler os livros dele. Então, não tem nada de diferente aqui, como, por exemplo, teve em A Longa Marcha, que foi o vídeo anterior que saiu aqui no canal do projeto. Teve, por enquanto, algumas poucas questões que são que geralmente as pessoas se irritam e não gostam de ler os livros do King, né? Então, tipo assim, a respeito dele ter personagens intragáveis, dele ter personagens preconceituosos, com falas horríveis. Mas, por enquanto, teve bem pouco disso. E, assim, segundo o meu ponto de vista, do que que eu acho, é que faz jus aos personagens que agem assim. Não sei. E aqui também fala mais sobre personagens assim mesmo, tá falando mais sobre o Roland, que é o pistoleiro, no caso, né? E que é esse personagem que, aparentemente, vai ser o personagem principal de toda a série da Torre Negra. E aqui tá contando mais sobre ele, sobre um pouco como foi a vida dele antes e um pouco desse desejo dele e dessa... Acho que personalidade mesmo dele de ser um pistoleiro, assim, as antigas, e de ser meio que um soldado, que ele foi treinado... Não sei se eu posso dizer como um soldado, mas ele foi treinado pra ser um pistoleiro, que, no caso, era um guerreiro nessa época medieval de outro mundo aqui. E ele tem essa personalidade bem forte, assim, e ele é uma pessoa muito rígida e muito... Foda-se também. Então, é um personagem muito duro, sabe? Ele se machuca, ele dá a vida, ele faz o que for preciso pra alcançar esse objetivo dele e ele passa por cima de muitas pessoas pra conseguir isso. Então, assim, o ponto que eu queria dizer aqui, nesse momento, é que eu tô achando interessante, nessa história, até o momento, aparentemente, não ter nenhum mocinho, sabe? Nenhum herói da história. Por enquanto, só tá tendo vilões e anti-heróis, sabe? Personagens que, assim, têm uma personalidade duvidosa e que não parecem ser bons e não parecem buscar o bem de jeito nenhum. Então, eu tô meio confusa, mas eu tô curiosa também. Deu pra entender o que eu tô tentando dizer? Espero que sim. Eu já falei muito tempo que eu vou seguir nessa leitura, então, e vamos ver o que eu vou continuar achando aqui e aí eu venho contar pra vocês depois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, terminei de ler a escolha dos três do Stephen King. Hoje é dia 27 de fevereiro e concluí agora de manhã ele. Então, ele tem 413 páginas e aí eu vou falar aqui sobre um apanhado geral, sobre o que eu achei da história, né, como um todo. E, assim, começando por gostei. Não, eu sempre falo isso, eu sou péssima em dar nota pras leituras. Se você me acompanha no meu Scoob, inclusive, se você não me acompanha, eu sei lá, tem link pra ele aqui embaixo, como tem link pra tudo. Mas, assim, lá no meu Scoob eu tento dar uma nota digna do que eu achei da leitura, mas eu sou meio confusa. Eu tenho dificuldade. Se eu amei um livro, eu vou dar 5 estrelas e favoritar ele. Mas se eu gostei menos do que a meia, eu já fico em dúvida, geralmente, sobre se eu vou dar 3 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas e meia, 4 estrelas e meia. Não sei. Esse livro aqui, eu acho que eu diria, acho que eu vou acabar dando umas 4 estrelas ou 4 estrelas e meia pra ele. Porque não foi perfeito, mas, assim, como eu disse já anteriormente, eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade com livros de séries grandes. Porque eu quero que as coisas se resolvam logo, eu quero que as explicações sejam dadas. E isso não costuma acontecer, né? Então, assim, nesse segundo livro aqui, de A Torre Negra, algumas explicações a mais são dadas? Sim, poucas. Só que, assim, ainda ficam muitas dúvidas sobre o que é essa Torre Negra e sobre como que o Roland, que é o pistoleiro, né, chegou nisso, de descobrir sobre essa torre e por que ele quer chegar lá. Quais são os objetivos dele, o que ele fez antes, o que ele tem que fazer. Então, assim, não explica muita coisa. Esse livro, como eu já tinha dito que eu achava que era, vai ser basicamente, então, uma jornada ao longo da praia que o Roland acorda ali e ele fica ferido, ele quase morre. Então, durante toda a leitura, eu senti essa apreensão de que ele pudesse morrer a qualquer momento e tudo se acabar ali de alguma forma. Mesmo assim, o ritmo, eu achei que foi mantido ao longo de toda a história, dessa questão de ele tá muito doente, ele tá sofrendo ali naquela praia e ele precisa ir em busca dessas três pessoas que ele encontra através de três portas que surgem ali nessa praia gigantesca na qual ele tá. E ele melhora, ele piora e a todo momento tem vários riscos ali à vida dele e a esses outros personagens que vão sendo inseridos na trama. Só que fica de um jeito, não é assim, me deixou apreensiva, então, assim, eu consegui me importar com os personagens com ele e eu ficava preocupada ali de acontecer alguma coisa mais séria com ele ou dele morrer, sei lá. Só que, ao mesmo tempo, meio que eu tinha certeza de que ele não ia morrer nem nada, porque esse é só o segundo livro da série e eu sei que ele é o personagem principal, sabe? Então, não sei muito bem o que eu senti a respeito disso. Eu acho que é um problema que eu tenho mesmo com séries longas, assim, de, tipo, eu sei que é uma série longa, que esse aqui, pelo visto, é o personagem principal da série, então, como que eu vou ficar realmente preocupada e aflita ali pelos perrengues que ele passa, sendo que ele é o personagem principal e, tipo, eu sei que ele não vai morrer, sabe? Não é? Isso aqui não é Grey's Anatomy? Não é Game of Thrones? Isso aqui é... eu acho, né? Quer dizer, eu acho que não vai ser, não sei. É uma fantasia, mas pro lado de fantasia épica, assim, é uma fantasia bem adulta, tá? Isso é algo importante de ressaltar aqui. Tem um palavreado bem chulo em determinados momentos, em menos momentos do que eu achei que teria, porque tem alguns livros do King que eu acho a linguagem bem mais pesada. Esse aqui, por incrível que pareça, essa linguagem muito pesada se resume a determinadas cenas, mas não ao livro inteiro, a todas as páginas, todos os capítulos ali. Então, se isso te incomoda, fique atento já, vá sabendo. E também, eu acho que não é recomendado para adolescentes essas leituras aqui da Torre Negra. E, na verdade, assim, quase nenhum livro do King, né? Mas, enfim, é uma fantasia épica adulta aí. E essa grande jornada mesmo, nesse segundo livro, então, é isso que acontece só. É o Roland nessa praia gigantesca em busca da Torre Negra. E ele vai recrutar essas três pessoas, a escolha dos três é por isso, porque tem três pessoas que vão ser inseridas aqui na trama e que vão ser partes muito importantes e, assim, partes necessárias dessa jornada do Roland para ele encontrar a Torre Negra. Ele precisa desses três personagens. Então, assim, quer ele goste ou não, ele precisa trazer esses personagens para o mundo dele e ele precisa fazer com que eles se importem por essa busca também, para eles participarem dela. Dito isso, beleza. É basicamente sobre isso que é esse livro inteiro, né? E aí não vou ficar dando spoiler aqui, caso você não tenha lido ainda, nem ele, nem o primeiro, ou sei lá. Gostei mais do que o primeiro, mas, como eu disse, continuo sem muitas explicações. E aqui no final, inclusive, tem um pós-fácil do King que ele fala sobre isso, que... Aqui ele fala que na época ele ainda não sabia se a Torre Negra seria composta por seis ou sete livros e acaba que agora são sete, né? E ele dá uma explicada sobre o que acontece, basicamente, o que vai acontecer em cada um dos próximos livros depois desse aqui, que foi o segundo, né? E ele fala também que, assim, essa história vai ficar durante um bom tempo sem respostas. E ele fala que não é certeza que o Roland vai encontrar essa Torre Negra antes de outra pessoa. Então, assim, deixa a gente curioso. Eu acho que esse é um papel importante num segundo livro de uma série grande, assim, é deixar o leitor curioso para dar continuidade nessa série tão gigantesca, porque esse aqui é o segundo livro e ele tem 415 páginas. Daqui para frente, eu acho que só vai aumentando os outros livros. Tem livros da Torre Negra que eu acho que tem 600, 700, 800 páginas. Então, é uma história muito grande e o leitor tem que ficar curioso, tem que ficar entretido ali. Esse livro, eu acho que cumpriu bem esse papel, porque, como a gente sabe, o King é muito prolixo em diversos momentos. Então, assim, ele tem uma escrita mais densa, ele tem uma escrita mais lenta, ele gosta bastante de vagar a respeito das histórias que ele está contando. Então, ele está contando ali sobre os personagens correndo num ritmo e tentando salvar a sua vida, mas aí ele vai, pausa, e vai contar sobre aquela rua ali que eles estão passando. Ou vai contar sobre a vida dos policiais que vão entrar ali no meio daquele rolê. Ele faz isso aqui também, é algo característico da narrativa dele, só que eu acho que aqui isso não faz com que a leitura fique lenta, nem tão demorada e densa como em diversos outros livros dele. Então, foi um ponto muito positivo pra mim, principalmente porque esse foi um problema que eu tive com lendo o It a coisa. E já saiu o vídeo de It aqui no canal, tá? Se quiser ir lá assistir, ainda não tiver assistido. Foi um problema que eu tive com o It, foi essa questão de... Ele está contando uma história muito boa, só que aí ele para vezes demais pra divagar sobre outras questões. E, claro, muitas vezes sobre questões que fazem parte daquela história, só que acho que quebra muito o clima ali no momento, sabe? Quebra o ritmo. E aqui o ritmo, na minha opinião, foi conservado durante essas 415 páginas. Me deixou muito curiosa pra saber... E o jeito que o livro termina também me deixou muito curiosa pra saber o que que vai acontecer com esses personagens nos próximos livros. Então, é basicamente isso. Eu gostei bastante, mas não virou... Tipo assim, não é um 5 estrelas, porque tem algumas questões que me incomodaram. Eu acho que isso vai de cada pessoa, mas o que... Algo que me incomodou meio que... Acho que por conta do meu subconsciente, assim, não é algo que eu tava percebendo, mas depois eu fui parar pra pensar a respeito... O que que tava me incomodando nessa leitura? Porque tinha alguma coisa que tava me incomodando quando eu tava lendo, sabe? Eu tava lendo, mas... E eu não tava, tipo, adorando cada momento dessa leitura. Então, eu percebi que tinha alguma coisa me incomodando. E quando eu fui parar pra pensar a respeito, eu percebi que é muito a questão do anti-herói, do Roland ser esse anti-herói. Então, tipo... Ele é o herói da narrativa, ele é o personagem principal, Só que ele não é bonzinho e ele é muito egoísta. E beleza, a característica dele é... Agora que eu terminei o segundo livro, eu entendi isso. E me faz continuar gostando do personagem, sim, porque ele é muito interessante. É um personagem muito forte. Só que eu acho que é isso que tava me incomodando durante a narrativa, sabe? Tipo, só tinha coisa ruim acontecendo uma atrás da outra. Acho que é isso que me deu empacada, assim, na leitura. Tem uma personagem aqui, eu não vou contar pra não ser spoiler, mas tem uma personagem que algumas cenas com ela me incomodaram. Eu entendo, só que, assim, inclusive no final fez eu entender melhor ainda. Mas enquanto eu tava lendo, tava muito ruim, sabe? A gente sabe que tem isso, né? Durante várias histórias dele, tem cenas nojentas, tem personagens nojentos demais. E aqui não teve tanto. Por mais incrível que parecesse, teve, tipo, um personagem só que foi apresentado no último terço da história. Que me deu esse ranço, esse nojo, assim, do personagem. E essa questão com essa personagem feminina, que foi a única personagem feminina da história. Mas resumindo é isso, tá? Gostei da leitura. Achei um livro muito bom. Uma leitura... Eu tava com medo de eu terminar esse livro. E não ficar com vontade de ler o próximo. Então, como eu terminei a leitura interessada e curiosa pra dar continuidade nessa série, pra mim, tá ótimo. Era isso que eu queria mesmo. E fica essa recomendação. Caso você nunca tenha lido A Torre Negra, nunca tenha começado a ler, eu recomendo bastante se você gosta do King e se você gosta de fantasia. Porque é uma grandíssima história de fantasia. Uma grandiosíssima história de fantasia. Que é inspirada em nada mais, nada menos do que O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Se você quiser me acompanhar nessa jornada também, que será a leitura dessa série. E no caso de todos os livros do King. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Pede ativar o sininho das notificações. Pra você não perder nenhum vídeo. E é isso. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse livro ou não. Se você sabia que o Stephen King escrevia, escreve outros livros, além do terror aí, do suspense, do mistério. E me conta aí também se você gostou de assistir esse vídeo, se você gosta desse formato. Eu vou seguir gravando esses vídeos por conta do projeto King que eu tenho aqui no canal. E o próximo livro eu já estou com ele aqui em mãos. Que como em fevereiro tem 28 dias, né? O mês acaba amanhã. Depois de amanhã, talvez eu já comece esse livro. Que é Misery. Louco Obsessão. Estou bem curiosa pra fazer essa leitura. Esse livro é um dos favoritos de muita gente. Muitos fãs aí do King. E vamos ver se vai ser meu favorito também. Eu acho que esse livro vai ser bem aterrorizante. E acho que vai dar muita agonia ler esse livro. Se você quiser saber o que eu vou achar dessa leitura, como vai ser, acompanha aqui o canal, tá? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre. Um beijo grande e até a próxima. E aí E aí Obrigado.